Olá, meu nome é Maria Joana, eu estou fazendo alguns vídeos para contribuir com os estudantes do curso de Enfermagem Obstétrica e neste vídeo eu estarei falando sobre variedade de posição fetal e materna. A variedade de posição, agora vou fazer uma definição clássica. A variedade de posição é a relação entre o ponto de referência fetal com o ponto de referência materna. Então, esta é a definição mais usual. Então, o ponto de referência do feto varia de acordo com o que ele apresenta. Por exemplo, se for uma afletida, se o feto estiver em uma situação afletida, então, é o lâmbida que se apresenta e aí é designado, então, como O de referência, em referência ao osso occipital. Mas, se for uma defletida, vai depender do grau de deflexão, porque há três graus de deflexão, que é a deflexão, primeiro grau, que é o bregma, que é o ponto de referência. A segunda deflexão é o naso e a terceira é o mento do feto. Com relação aos pontos de referência materno, nós temos o pubis, que é o osso anterior da pelve materna, a eminência iliopectina, que também é considerada anterior, a extremidade do diâmetro transverso, que está no meio, e a articulação sacrilíaca, que é uma posterior, e o sacro. Mas, também, nós consideramos o lado direito ou o lado esquerdo da pelve materna. Então, estes são os pontos de referência da mãe. Nesta figura, aqui, nós temos esses pontos de referência que eu já citei. Desde o pubis, que é também conhecido como pubis, que é o osso anterior da pelve materna, até o sacro, que é o posterior. Aí, nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Então, na nomenclatura obstétrica, nós consideramos que essa nomenclatura consiste de três letras. A primeira letra representa a apresentação do feto. Então, como eu estou falando das fletidas, Então, o feto representa, ele apresenta o osso occipital, o lâmbida, né? Mas, nós conhecemos como o occipital, né? Que é o O de occipital. A segunda letra, a posição que o feto ocupa na pelve materna. Por exemplo, é uma occipito esquerda, é uma occipito direita. É uma bregma esquerda, é uma bregma direita, e assim por diante. E a terceira letra representa a variedade propriamente dita. Ou seja, ela está, esse occipito esquerdo, ele está voltado para, ele é uma anterior, é uma transversa ou é uma posterior. Então, aqui nós temos as variedades de posição, nas occipital, né? Então, nós temos o occipito pubis, o occipito sacro. Depois, nós temos as esquerdas, e depois nós temos as direitas. À esquerda, nós temos o occipito esquerdo anterior, occipito esquerda transversa e occipito esquerda posterior. Às direitas, occipito direita posterior, occipito direita transversa e occipito direita anterior. Aqui nós temos a figura que representa um feto numa situação fletida, né? Numa apresentação cefálica, occipito esquerda posterior, esquerda transversa e esquerda anterior. Todos eles estão numa situação fletida. Aqui nós temos também o feto fletido, nas direitas posterior, a direita transversa e a direita anterior. E essas direitas dizem que é considerada também, principalmente a posterior, uma apresentação anômala. um pouco difícil de fazer a rotação, porque o feto tem que fazer aí a rotação para ter o desprendimento do polo cefálico. Mas aí também isso é um outro vídeo. Depois nós temos as bregmas, outras variedades. Bregmas, esquerda e direita. Tanto anterior, transversa e posterior, depois a esquerda, mesma coisa. Anterior esquerda, anterior transversa e esquerda e posterior esquerda, que também é assunto para um segundo vídeo. Aqui também nós temos as mentos. É uma defletida de terceiro grau. Anterior, posterior e direita posterior, direita anterior, que é uma apresentação defletida de terceiro grau. Para um outro vídeo também. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê um sinal de positivo. Ou se você tiver dúvidas ou alguma sugestão, envie um e-mail para mariasiqueira538.com Obrigada por ver esse vídeo.